Você sonhou que se escondia atrás de uma porta? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia, meu amigo. Sonhei que eu estava em um lugar com minha mãe. Aí dois homens começaram a bater um no outro. Eu conheço eles de vista. Aí falei pra minha mãe, tá vendo? Aí eu passei por uma porta, não lembro se foi eu quem a abriu. Então, fiquei atrás dela, subi uns degraus atrás da porta e fiquei lá e acordei. Ficarei muito feliz se puder me responder. Então, sonhar que se esconde pode ser bom e pode não ser tão bom. Depende, o caso depende dos pormenores. Nesse caso, a sonhadora está agindo assertivamente na vida desperta. Ela está tomando as decisões certas. Porque se ela vê dois homens brigando, batendo um no outro, o que poderá ela, como uma mulher, fazer no meio de dois machos brigando? Então, ela resolveu se abster por completo de não participar de nenhum jeito das encrencas alheias. Então, na vida desperta, ela está evitando fofoca, está evitando fuxico, está evitando também julgar as pessoas, o que é uma coisa muito negativa. Quando você fala mal dos outros, quando você julga os outros, você atrai ondas negativas para o seu perispírito. Não faça isso. Então, nesse caso aqui, a sonhadora está crescendo como pessoa. Ela está aumentando o saber dela. É por isso que ela sonhou o quê? Utilizou uma porta e ela subiu alguns degraus. Ela se escondeu atrás da porta, mas ela ainda subiu alguns degraus. Quer dizer o quê? Que ela está em ascensão. Ela está mais sábia, mais preparada para lidar com os problemas do cotidiano. É um sonho muito positivo. Eu tenho a playlist Sonhos com Portas. Eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber e também pela resolução dos problemas que você tem. A porta em sonho, quando a vista da porta se destaca muito, ela está representando um portal. Pode também representar um portal multidimensional, inclusive. Mas, neste caso aqui, esta porta está representando uma passagem, uma transição de um estado menor para um maior. está representando ali um crescimento através de uma metodologia espiritual, através de algo que é muito edificante, porque ela subiu alguns degraus ali atrás da porta. Então, essa transição que ela está fazendo ali na personalidade dela, na visão, na cosmovisão dela, está sendo muito produtiva, muito assertiva, e já está, inclusive, resolvendo problemas na vida dela. Porque quando ela toma essa atitude no sonho, ela resolve o problema dela. Ela não quer participar das encrencas alheias. É isso. Prezado internauta, obrigado por assistir aos meus vídeos e obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal, eu te convido. E já te agradeço e te agradeço de coração. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa também que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.